Vamos começar agora ao momento de fashion da manhã. Vamos ter o momento das Sabrinas que nos vai trazer a Sofia. Bom dia a todos. Muito obrigada por convidar. É bom estar nesta compra. Oi, vamos falar das Sabrinas. Não sei se já que alguém conhecia a marca. Sim. Sim. A Sabrinas é uma marca que nasceu e puxou online. E ainda puxou online. É uma marca de Sabrinas de luxo, feitas à mão em Portugal. Ok? Com todas as histórias. Também estas começam com a era uma vez. A Felipa, que é a nossa criadora, tinha uma ideia. A ideia era criar uma marca de sapatos, tinha um rastro avançado enquanto galerina e presente enquanto mãe moderna. A Felipa conheceu a Maria. A Felipa tinha a ideia. A Maria chegou a concretizar e o resto é história. A visão das Sabrinas... Ou melhor, a visão. A visão é o sonho. Aquilo é a nossa linha computadora. Aquilo que nos orienta é o nosso sonho. Ok? A visão das Sabrinas passa por ser uma marca de lifestyle. Uma marca de lifestyle como os eventos. Portanto, a visão das Sabrinas é ser uma marca de lifestyle, exclusiva e é capaz chique. Como é que nós materializamos a nossa visão neste momento? A nossa missão. Então, novos três dias. Vimos a construir a sua casa. Sua casa com muito amor e muito carinho. As Sabrinas feitas à mão. Quando falamos em marcas, facilmente conseguimos fazer a análise entre marcas e pessoas. Se as Sabrinas fossem uma pessoa, se as Sabrinas fisicamente uma pessoa... Portanto, temos aqui o fim. Ok. Portanto, vamos construir isto. O rosa significa, portanto, feminino. O preto, o luxo e o gânzia. Ok? O laço é simétrico. Porquê? Foi desenhado à mão. Tal como as Josefinas são feitas à mão. São únicas, são exclusivas. Não há mais nenhum laço assim, como não há mais nenhuma Josefina. Emocionalmente, quem seria a mulher Josefina? Uma mulher, obviamente. Se calhar a filha, se eu percebo que era uma alma. Inspiradora, menina, aventureira, carismática. Os valores da marca. Portanto, nós assentamos em três valores. Os nossos pilares. Saiba a fé. Que é realmente esta arte. Venho fazer sapatos. Venho fazer sapatos à mão. Podem ver, por cima, os meus mãos que contam anos de saber fazer sapatos. Cada pele é cortada à mão. Nós não usamos máquinas. Temos mesmo alguém que corta cada pele à mão. Passa cada linha. Portanto, é mesmo feito para si. Temos ainda, como falou da marca, o Out Customer Service. E o que é isto? Isto é bastante diferente do cliente ter sempre vazão. Não é isso. O Out Customer Service é surpreender o cliente. Ir mais além. E temos aqui um exemplo. Foi uma cliente que partilhou esta imagem connosco. Que eu já os falei um bocadinho melhor. Mas podem ver aqui um exemplo de como nós surpreendemos o nosso cliente. Em cada caixa de Josefinas, segue um cartão escrito à mão. Com o nome da pessoa. É personalizado. E é assinado por quem embolhar a Josefinas. Temos ainda, ou assentamos ainda, no Woman Empowerment. Portanto, temos Women Empowerment. Só que, muito rapidamente, fêmea, viola, não é? Para homem e mulher, não é? Mesmo os direitos. E na Josefinas, nós somos uma marca para construir para mulheres. São mulheres que trabalham nesta marca. E todos os dias lutamos para realmente conquistar o mundo. Público alto. Quem calça as Josefinas? É tão importante sabermos quem calça as Josefinas como uma mulher excedente quando calçam as Josefinas. E uma mulher que calça as Josefinas vê-se como alguém grande, de um gosto forte e única. Ou seja, quando nós comunicamos esta marca, Obviamente, não vamos usar imagens com uma mulher que precisa de um homem ao lado para se sentir bem. Ou uma mulher que, para se sentir, sei lá, única e tem que se sexualizar de alguma forma. Portanto, conseguem ver nestas imagens? Isso mesmo que eu estava a dizer. Estou falando rápido. Onde levam as suas Josefinas? Este é o nosso mote para nos comunicamos. Onde levam as suas Josefinas? Isto tem-lhes as significados. Ou muito óbvio, diria eu. Onde levam fisicamente. As Josefinas são confortáveis. Ajustam-se ao vosso pé. Portanto, onde levam fisicamente. E uma mais preliminar. Que é onde levam a vida. Que conquistas é que vais conquistar com elas. Que aspirações é que tens e vais todos os dias lutar para que consigas alcançar isso mesmo. Porquê é que não vemos aqui umas Josefinas? Porquê é que não vemos aqui umas Josefinas? É mesmo isso. Nós não vendemos um produto. Nós vendemos uma experiência. E hoje em dia as marcas têm que vender experiências. Têm que vender uma cultura ou um lifestyle. Porque são as emoções que nos vão fazer comprar. Ok? Não temos essa parte da razão. É certo. Mas de facto. Quando o produto os indiciona. Não é? Vão muitos. E neste caso. Estar mais precioso a comprar. E este é um exemplo. De um customer wall também. Esta caixa. É uma caixa de música. Feita à mão também. Mais uma vez temos aqui. Os nossos valores. O salto à fé. As Josefinas chegam e viajam até a casa da cliente. Nesta caixa. Que é feita à mão. Como eu estava a dizer. A bailarina é pintada. À mão. Toca. Portanto. Ela rola a ação de uma música. Portanto. Com mais dual. Até receber uma caixa de música. E as Josefinas. Não é? Em casa. O preço. O preço. O preço. A posicionar do seu servidor. Sim. Eu não sei bem que está certo. Portanto. Os seus servidores. Os servidores. Os seus servidores. As suas finanças. Começam nos 35 euros. E terminam nos 35 e tal. Portanto. A nossa Línea VAT. Começa de parte. Nos 35 euros. E o que é que diz? Portanto. À medida que vamos escalar. No preço. Cada vez mais. Vamos tendo edições mais exclusivas. A desfizição. Vocês também. Sim. Posso fazer uma pergunta. Em relação ao secretário. Por exemplo. Se o conceito da marca. É a mulher que se sente-se única. Exclusiva. Eu compreendo. Que respeito à mão. Seja respeitada. Mas ao preço baixo. Mas então. Uma pessoa. Por exemplo. Estudante. Que também se quere sentir assim. E não tem possibilidades. Para comprar isso. Por isso. O público alto. Também não se absorve. É quem está. Nós. Não a marca. É a porta do luxury. E funcionarmos. E é 6 meses. Então. Estás a dizer. Este. Estás a dizer. Este. 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 mais únicas, querem ter partes a partes, mais ninguém vai ter, ou quase mais ninguém vai ter, nós também damos a distribuição. A distribuição também ajuda a comunicar à vossa parte profissional e a nossa distribuição, nós acabamos de transformar aquilo que seria uma franqueza numa força e numa oportunidade. Nós vendemos exclusivamente online, ou seja, o nosso produto não está aí nas massas, não está nas sabentarias, que vocês conhecem, muitas marcas, não. Nós concentramos a nossa distribuição online, a nossa loja. Além disso, ao assegurar a distribuição do nosso lado, estamos a garantir que comunicamos para os nossos clientes a maneira que nós queremos, ou seja, que nós queremos, dentro de casa, caixas recebinas, vai ainda o tal cartão que eu vos falei, escrito à mão, como vosso nome, o nome que tem embalou, dar um gosto à pessoa que está aqui, atrás do computador, enfim, e ainda, nós vamos mais além, não entregamos só um chapéu. Entregamos um pequeno menino de sobrenete, neste caso, fizemos um cliente com a claus, que é também uma marca de beleza luxo, e neste sentido também vamos ajudar a funcionar toda a marca. Como é que vamos promovendo as bocinas? Fazemos uso de marca em digital, somos uma marca online, usamos as redes sociais, temos uma forte presença no Facebook e no Instagram, principalmente. Fomos até a primeira marca de beleza a ser recomendada pelo próprio Instagram, que é sempre um motivo de orgulho para nós. Nas redes sociais, nós temos uma comunidade de fãs, e é uma oportunidade direta para comunicarmos com eles. Então, aqui nós transmitimos sempre os valores da marca, o que é a marca, enfim, sempre respondemos às questões. Nunca nada fica de responder, esclarecemos do Google, enfim, portanto a nossa presença nas redes sociais é bastante forte. Também fazemos uso do canal do e-mail marketing, portanto as pessoas vão ao nosso site, disponibilizam o seu e-mail, porque é necessariamente comuniquemos com elas. Como é que o fazemos? Temos uma newsletter de We Love, que acaba por entrar um bocadinho na esfera do lifestyle das Josefinas. O abandono de carrinho, imaginamos que vocês vão à nossa loja, não concluíram uma compra por qualquer motivo. Nós fazemos questão de vos lembrar, não compraram as finas, e acontece uma coisa muito curiosa. Temos algumas clientes que nos enviam um e-mail e nos pedem desculpa por ir a não tapar, que é muito curioso. Notícias. Como eu agora partilhei com todos, temos questão de sermos sido conhecidos pelo Instagram. Também fazemos questão de partilhar com os nossos subscritores, neste caso. Não na ótica de nós é que somos filhos, somos comandadas, mas sim, obrigada a si, que nos ajuda todos os dias a levar mais mais esta marca, por exemplo. Isso foi o advertising, a questão da publicidade dos sites, não fazendo isto muito frequentemente, mas, por exemplo, a nossa linha para noivas já esteve em anúncios online de sites de casamento, por exemplo. O SEO, para nós é feito de forma muito orgânica, ou seja, o que é que acontece? Nós, claro, temos muitas mídias, muitos bloggers que acabam por falar sobre nós e acabam por linkar para o nosso site, ou seja, acabam por fazer com que nós pesquisando no Google, não é? Vamos caminhando de AirSphere. O Remarking. Vá chegarmos para o listo, imagina que vocês vão à nossa loja e viram estas recepinas vermelhas. Quando forem ao Facebook, possivelmente vão lá estar aquelas recepinas vermelhas, a lembrar de que podem comprar-las. O RedSite Marketing. Marketing Facebook site. Um exemplo. E uma das nossas... Páginas de Provo. Ok, tirei um brinco grande. Isto é a Dog & Call. Portanto, esta é a primeira parte que vocês vêm. Portanto, isto é muito importante para nós. Nós não temos uma loja física. Ou seja, a nossa loja online é a nossa monta, é a nossa flagship store. Tudo tem que estar perfeito. Portanto, como eu estava a dizer, imaginem que vocês estão no Facebook, encontram aqui estas recepinas, clicam e vêm parar aqui para a tela. Vocês têm aqui toda a informação que precisam para se sentirem seguros para fazer a conta. Vem ter as recepinas. Ai tal, até gostei. Temos aqui recomendações. Previstas credíveis, blogs credíveis. Vogue, what where, hell, enfim. Temos aqui os testemunhos das nossas clientes. O que é que elas vão dizendo sobre nós. Tomarem-se com as suas recepinas. E aqui a parte do social. Pessoas que já usaram. Vem para filha de bola, para os enfim. O canção manual. É parte do marketing nacional e o canção manual. Como eu já fui dizendo, o canção manual é muito importante para nós. Nós tratamos das nossas clientes como se fossem amigas. Temos uma sensação muito próxima, mas respeitosa. Aproveitamos que o cliente merece sempre o melhor serviço. Fazemos uso de uma linguagem informal. Olá, bom dia, Joana. Que bem parecido. Utilizamos emojis. Esta questão dos cartões personalizados também são reflexo disso. Todos os e-mails e comunicações estão respondidos. Portanto, respondidos em tempo útil. Às vezes ao sábado, ao domingo, quando for preciso. Obrigado. Aproveitamos, de facto, todas as oportunidades que vai estar a gente na qual a fazer o livro. As relações públicas. Nós aproximámos a Maika. Então, nós aproximámos a marca e tentámos estabelecer as nossas relações com os editores e jornalistas da área. É muito importante estabelecermos esta relação, darmos a conhecer os produtos, os valores da marca e acreditam-se um estilo a uma grande receptividade, não só nacional, mas internacional. E um dos exemplos que eu vos trouxe foi um dos muitos que temos. Uma editora da revista Alure, uma das mais prestigiosas do mundo. Tem sede em Nova Iorque. Uma das sete em Nova Iorque. Uma das sete em Nova Iorque. E uma das sete em Nova Iorque. Tão importantes editores e jornalistas são as It Girls. E bloggers. Que realmente consideramos que se aficiam perfeitamente com a marca. Sabemos que hoje em dia uma blogger se senta numa primeira fila, tal como uma jornalista, uma empresa que tem muito importante. Também vos trouxe aqui um exemplo de uma das blogger mais influentes em instrumentos, porque tal sobre as bocinas. Gav Chessar, que era um modelo que estava anteriormente. E, tal mais importante que esta, porque as 2 grupos de pessoas são os nossos clientes. Elas merecem um melhor tratamento, tal e qual como hoje de cima. De facto, acontece uma coisa muito curiosa, que é o World of Mouth, que é impagável isto. Posso-vos contar que uma vez, enquanto eu tenho uma noção, que é que nós estamos na situação pelas nossas clientes. Tivemos uma vez uma cliente que queria levar-lhe as bocinas a um casamento. E já não há tempo de encomendar online, enfim, um tipo de visto, o que é que nós fizemos? Fomos a casa dela levar-lhe as bocinas. Ok, fecha-se de sinal, não é? Mas, o que aconteceu aqui foi, ela comprou às amigas, que por sua vez comprou às amigas, que por sua vez comprou às amigas, e de repente tínhamos aqui já um grupo de pessoas a comprar as josefinas, só por causa deste pequeno wow que nós fizemos. A história, claro, é muito importante, press release, estamos a conhecer algumas coleções, eventos que vão acontecendo, nomeadamente este foi um grande março para nós. Não sei se vocês conhecem, mas é que há. E é isso. Quanto ao futuro, o futuro de hoje, senhora, é muito simples. É a concretização da nossa visão. É certo e efetivamente, uma marca de lifestyle, exclusiva e efetivamente. E deixo-vos aqui o nosso emão, se quiserem descrever-nos, porque se não, se nãorings com cuidado. Okey. Co肴. Boa noite. É isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite até a peraстроiu. ают a peraátria, Boa noite! Obrigado.